A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 31 a 42. Naquele tempo Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado, se permanecer, diz na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre em uma família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do pai, e vós fazeis o que ouvisteis do vosso pai. Eles responderam então, o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez, vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então, nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus, se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, Porque de Deus é que eu saí e vim, não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a verdade vos libertará. Esta afirmação categórica de Jesus, é caminho de felicidade para todas as pessoas. Se nós permanecermos na verdade de Jesus, e verdade para nós não são conceitos, não são ideias, Verdade para nós é alguém, é nosso Senhor Jesus Cristo. É a força da sua palavra, da sua presença salvadora, Buscá-lo com toda a força de nossos corações, Apaixonar-nos pela sua palavra, Praticar as obras de Abraão, Como o nosso Senhor disse, os fariseus que o pressionavam, E que queriam matá-lo. As obras de Abraão, Significa dizer a obra da fé, A obra do seguimento, A obra de ir atrás de Deus, Seja qual for a circunstância, Sejam quais forem as consequências, Que venham a adivir, Desse seguimento, Da força da palavra de Deus. Que nosso Senhor nos dê, A graça nesses dias, De preparação para a Semana Santa, E a Páscoa, A coerência do seguimento de Jesus. É a palavra de vida eterna. Amém.